O atendimento aos atingidos obedece um cronograma montado pela Secretaria de Assistência Social de Barra Velha. Nesta semana, os cadastros priorizam os moradores do bairro Itajuba, o mais afetado pela enchente. Na próxima semana, será a vez do bairro Santo Antônio e depois o centro. O cadastro obedece em ordem alfabética. É preciso levar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho e um comprovante de residência ou declaração de moradia registrada em cartório. O limite para saque é de R$ 6.780. O dinheiro deve ser liberado em até 20 dias após o cadastro.